Ele é a raiz, torcedor do Flamengo É o Edson Mengo, é o Edson Mengo Tá sempre no Maraca, vibrando e torcendo É o Edson Mengo, é o Edson Mengo Ele é a raiz, torcedor do Flamengo É o Edson Mengo, é o Edson Mengo Tá sempre no Maraca, vibrando e torcendo É o Edson Mengo, é o Edson Mengo É muito maneiro, conta com sua presença O manto é o do medo, o Flamengo é sua crença Torce muito, grita, abre o coração Esse é nosso lema, raça, amor e paixão Em cada tatuagem representa o sentimento É ele, Sigori e Edson Mengo É ele, Sigori e Edson Mengo É ele, Sigori e Edson Mengo